os guerreiros olha o que eu falei para vocês aí olha quem tá aqui Toyota Gazoo Race Hilux Gazoo Race chic show essa grade dianteira com o nome Toyota no lugar do emblema fica style né fica style vem aqui assim tá o preço ó vem aqui dá o preço se você não viu não verá ou será que você vai aumentar para ver faz seguinte confere mais detalhes e o preço dessa casa o Race aqui no Mato Grosso após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui que vos falam então falando direto de Sinopro Mato Grosso na concessionária Toyota rodovente para mostrar para vocês a Toyota Gazoo Race Hilux Gazoo Race GR e eu vou mostrar alguns detalhes inclusive o preço essa vermelhona que é incrivelmente vermelha já está vendida já tá vendida já é assim já chega vendida beleza que ele será que esse áudio vai ficar bom eu trouxe o microfone aqui ó eu vim ver um cara com rádio patroa aqui e acabei esquecendo o microfone quando eu fiquei ela tava aqui ó vamos lá que vocês querem ver caminhonete certamente que sim como vocês perceberam eu tô falando bem baixinho certo olha o aqui no interior da caminhonete Guerreiros olha isso o pintor é costura e bancos com detalhes vermelhos e olha o GR bordado aqui costura vermelha os ombros com esse detalhe elegantemente vermelho o painel aqui no final também temos um friso vermelho aqui ó e um friso vermelho aqui a edição limitada olha isso se é a luz 0 se 0 3 0 232 tem hora que enganche não vai né e olha aí olha lá vamos lá ver um negócio no volante da Hilux da Gasways lembra aquela triton que a gente mostrou lembra disso então e lembra que as borboletas dela é fixa na coluna vamos ver da Toyota ó borboleta aqui vamos ver o volante tá travado mas a gente vê que as borboletas acompanham o volante e agora qual que é melhor essa aqui que acompanha o volante eu atritou que as borboletas fixas mas como disse o Zé Galego e na hora de manobrar e olha lá odeou com dois quilômetros Guerreiros o tapete esse essa trava aqui que eu falei para vocês lembra essa trava do tapete aqui ó e para não embolar embaixo dos pedais falando em pedais olha os pedais e vou resumir com duas palavras para bem estale esses pedais aí né eu já mudei de posição aqui que ele vai me mostrar o painel para vocês olha que painel incrível como eu falei para vocês ele tá que ele remete a um painel melhor aeronáutico deixa eu ver se sem a luz vai ficar bom não melhor por sempre com o farol mesmo reflexo na tela do painel melhor com o farol ligado para luz alta olha só o fundo dos relógios aí aquele acabamento em cinza cinza cetinado ali olha que style show de bola né volante também acabamento gr da BR costuras vermelhas no volante painel daquele acabamento vermelho ali como já mostrei para vocês e o famoso e excelente câmbio automático da Hilux a série especial todas as costuras que eu tô enxergando aqui são em vermelho manobra do freio de mão dos bancos do volante todas acabamento das portas e tudo é impressionante né Guerreiros muito lindo em que eu deveria ter ó aqui a ficha técnica da caminhonete com todo 2.8 224 cavalos toque de 55 kg 4x4 4x4 reduzido acionamento eletrônico controle o controle estabilidade e a terra controle eletrônico de tração com bloqueio do diferencial o trânsito automático 6 velocidades e principais equipamentos lanterna traseiras em LED maçaneiro externo segurança para barro e aqui ó conforto conveniência duas tomadas acendimento olha o tanto de 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 segurança aí no estilo da caminhonete ó capota marítima capô e teto farol de neblina farol dianteiro identidade de R lanternas em LED e vamos identidade é identidade de R né eu tô vendo aqui ó o para-choque traseiro por exemplo não é cromado é cinza acetinado os emblemas também ó cinza acetinado ó ó não não teve a descida descida elegante essa tampa aqui em só tampa eles tem que virar na mão dela ó o protetor de caçamba já vem cruzo a capota marítima o show de bola guerreiros e os os emblemas que eu fiz a cinza acetinado azul racing e R Sport lanterna de LED rodas vamos ver o tamanho da roda do pneu aqui vão me perguntar e eu vou falar agora aqui eu quero ver se alguém vai perguntar para mim qual que é o tamanho da roda do pneu do vídeo cadê que eu tô achando aqui passaram esse batom no pneu aqui ficou até rude Ué não tô vendo aqui dentro desse pneu aqui o tamanho dele aqui 265-65-17 265-65-17 ó guerreiros caminhonete o ideal é aro 17 tá passou disso fica muito desconfortável porque o perfil do pneu vai ter que ser menor para comportar um aro de aro 18 na minha opinião o ideal ainda seria 16 mas 17 tá ok ó o perfil o só de perfil aqui ó 265 dele 265-65-17 esse 265 aqui é a banda de rodagem certo e 65 por cento dela na lateral e aro 17 portanto o pneu aro 17 fica mais confortável e eu acho que poderia adotar esse padrão e aro 17 nas caminhonetes ou voltar né que agora tá sendo aro 18 né aqui tá o uma roda também está ali azul do lado aqui tem um SW4 e SW4 o batom dela tá mais apagado então vai ficar mais fácil a gente achar a medida tá aqui ó vou virar a cabeça 2560-18 265-60-18 olha aí guerreiros aproveitando este momento transcendental na minha carreira de mecânica de caminhonete que é isso hein que caminhonete é essa a Toyota chegou e abafou acabou não agora não tem pra ninguém 4 cilindros 224 cavalos que é isso gente agora a concorrência tá lá até onde caminhonete é um espetáculo era mais bonito ao vivo do que pelo vídeo no vídeo já fica as coisas ficam mais bonitas né os detalhes o banco as costuras cada detalhe aquela bolsa ali aquela bolsa de os primeiros socorros estouragem eu falei no vídeo ali estouragem é armazenamento eu acho que a próxima boa a própria bolsa que vem com aquela ferramental ali a fita de puxar triton atolada os cargos auxiliar de bateria para dar bateria em S10 entendeu as lanternas para usar dono auxiliar dono de range consertar no escuro tá muito fanboy tá muito fanboy de Hilux mas a caminhonete está excelente está excelente a caminhonete perfeita e aí aproveitando o gancho dos pneus eu falei eu comentei um aro menor proporciona mais conforto aí para isso eu fiz até um diagrama aqui rústico bruto como tem que ser afinal de contas a Hilux é brutalidade máxima eu fiz aqui para mostrar para vocês essa diferença por que que SW4 é aro 18 e é aro 17 por que que alguns especialistas pessoal que mexe com o carro fala que o aro menor confere esse conforto eu vou mostrar para vocês agora aqui e vocês vão entender claro lembrando sempre com certeza a suspensão da SW4 está devidamente calibrada para usar o 18 é óbvio algum segredo industrial da Toyota ela está usando o aro 18 lá devidamente calibrada para o aro 18 e a gaso race para o 17 mas vamos falar do pneu show de bola vamos lá guerrino como eu falei para vocês ó o 265 65 17 calça a Hilux gaso race na SW4 265 60 18 certo ambos são 265 mas aqui ó eu já expliquei no vídeo que esse 65 aqui é 65% da banda de rodagem a Hilux é 265 milímetros a banda de rodagem o perfil do pneu é 65 65% deste valor na SW4 também é o 265 milímetros na banda de rodagem mas o perfil é 60% o aro que é aqui onde o pneu é montado na roda é aro 18 polegadas na SW4 e aro 17 polegadas na Hilux certo muito bem agora perceba que ambos são 265 milímetros mas para comportar um aro 17 e um 18 olha só a Toyota aqui tem 5% a mais de altura no perfil aqui ó e a SW4 perdeu esse 5% então a diferença entre usar o aro 17 e 18 que o aro 18 é maior para o pneu ficar no mesmo diâmetro total de altura é aqui ó tirou-se no perfil essa remoção ou adição de borracha no perfil alguns comentaristas especialistas comentam que proporciona mais conforto a Hilux ela é aro 17 fecho de mola na dianteira o pau está cantando então deixa o pau cantar fecho de mola na dianteira certo fecho de mola na traseira e a SW4 são molas elicoidais nas quatro rodas portanto como eu falei para vocês a SW4 está devidamente calibrada para usar o pneu aro 18 a Gazoo Race optou-se por 17 por algum projeto que a Toyota fez com seus cálculos com seus engenheiros determinaram que aro 17 vai ficar bom eu na minha opinião prefiro caminhonete com aro 17 fica bem melhor certo vai ficar melhor porque vai ter mais borracha aqui no perfil no perfil o perfil está aqui o perfil do pneu tendo mais borracha o rodar fica mais macio teoricamente mas claro tudo isso tem que ter um conjunto de suspensão retrabalho calibragem de amortecedores e tudo beleza guerreiros então perceba que na SW4 perdeu-se os 5% aqui para comportar o aro 18 show de bola ficou claro aí gostaram então não esquece de dar o like viu guerreiros guerreiros a Gazoo Racing nota 10 e eu gosto desse visual esportivo com aquela grade dianteira com o nome Toyota espetáculo vocês sabem que eu inclusive tentei colocar a grade dianteira do nome Toyota na minha caminhonete lá atrás vocês sabem disso a caminhonete antiga que também tem fora do Brasil a Hilux antiga com aquela grade dianteira escrito Toyota certo e a caminhonete como um todo motorzão retrabalhado nossa impressionante show de bola a Toyota a Toyota virou a mesa a Toyota quebrou a banca agora vamos ter que correr atrás aí beleza faz o seguinte vamos retomar aí ao react da Gazoo Racing SW4 motor 2.8 só que as que tem 204 cavalos 50 kg de torque 4x2 4x4 4x4 reduzido só que as duas aí SW4 as do caso do Reis a SW4 tem identidade própria agora né que ela também ela se transformou num veículo independente ela não é mais Hilux SW4 ela é SW4 e o preço e o preço e o preço e o preço 393 mil reais aqui esse nome aí ela tem aqui uns acessórios módulo de vidro ponteira forração srx srx vamos dar um confere no interior dessa SW4 aqui vamos dar um confere ela está em uma cor marrom pérola perolizada sensacional olha isso guerreiros esse cheiro aqui dentro rapaz e olha vendida vendida e aqui está a SW4 esse contraste padrão né a costura cinza bem bem elegante sofisticado mas voltado mais pro pro requinte certo a gazu race a proposta dela ser esportiva show de bola não é mesmo então é isso e o preço da gazu race e o preço e o preço 352 mil 790 352 mil 790 olha lá vendida e eles aqui assim Toyota chega aqui ela já chega vendida a gente fala que o pessoal aqui não sou vendedor de carro eles são entregador que já chega vendida esse acabamento aqui ó vai gerar polêmica tenho certeza mas aqui é um sensor né aqui é um sensor que na versão original na versão tradicional isso aqui é um sensor certo então na verdade eu estou na dúvida se é um sensor aqui ou não mas acho que é um sensor sim por isso que ela que é diferente esse símbolo dianteiro é do Toyota Safety Sense cadê meu meu contato aqui dentro e olha aqui ó a frente com essa nova Toyota o símbolo Toyota o que vocês preferem o nome Toyota escrito assim ou o símbolo a Toyota poderia adotar como padrão né acho que o Toyota escrito fica mais style ainda não fica vamos lá Guerriles o teto dela também preto o teto dela também preto o capuz vocês estão vendo é preto certo eu acho que é pintura mesmo pintura preta acabamento preto olha como é que o carro vem ó isso aqui tudo você tira na hora de entregar o carro para o cliente tudo isso vai ser tirado essas proteções vai ser tudo tirado aqui a SW4 está com 4 km essa Railux está com 2 acabamento aqui imitando fibra de carbono espaço banco traseiro aquele suporte bem interessante para porta treco aqui ó garrafinha platinha suco água mineral mas o mig vai aonde olha que interessante Guerriles ela tem um os bancos são diferentes aqui tem um tipo de uma camurça ou alcântara você tem uma alcântara isso aqui é alcantara no meio e aqui o couro não está 100% couro vamos ver se tem que estar da dianteira os tapetes entrada de ar aqui atrás ó luzes de leitura e aqui também aqui no meio um tipo de camurça aqui e aqui tem o couro e o detalhe né detalhe vermelho aqui claro né vamos abrir o capu vamos ver se o pessoal vai abrir o capu estou aqui você sabe como você fica meio arisco num lugar você fica pensando poxa vida como é que vocês vão como é que eu vou fazer vamos abrir o capu não tem como não fazer um uma apresentação no canal de mecânica sem mostrar o capu né certamente que sim abre-te sésamo olha isso guerreiro olha o motor zerado cara que coisa linda comparando o motor daquela Triton lá com dessa Hilux aqui qual que você acha que está melhor acabada dá uma olhada no nível de construção qual que são qual é o motor que você fala esse está bem resolvido qual que você olha assim e fala esse aqui eu estou dizendo que naquela Triton tinha um acabamento de bem que assim quem lembra uma manta um algo térmico aqui bem bem simples né aqui nessa Toyota o que vocês estão achando olhando assim aqui eles o motor é basicamente o mesmo motor né dessa família de vocês diante o 1GD com novos com novo remapiamento com novo gerenciamento de turbina para render 224 cavalos pé eu vou fazer o seguinte eu vou abrir o capu da CW4 eu vou ver o capu da CW4 será que alguém vai ficar bravo comigo vamos ver aqui ninguém está olhando vamos devagarzinho bem devagar vamos lá vamos lá guerrilhas olha aí estou tentando vamos comparar os dois motores aqui porque aquele lado dá 224 cavalos será que existe alguma diferença visual nos motores eu estou olhando aqui na parte da turbina aqui na parte da turbina aqui um cliente já foi olhar ali também já rapaz da turbina ali está igual aqui também está igual no visual aqui no visual gente pelo amor de Deus não vai vir os zebas aí falar no visual você olhando assim visualmente está tudo igualzinho estou vendo aqui o filtro DPF gerenciamento de turbina aqui um intercooler aqui na frente olha o mangueiro intercooler aqui essa outra caminhonete igual igual gerenciamento de turbina aqui o fio DPF sensores bomba de vácuo lá no cantinho bomba de vácuo é essa aqui lá atrás bomba de vácuo intercooler na frente aqui power steering fluid ou seja o fluido da força da direção ou seja a famosa direção hidráulica o sistema aqui na frente a bomba do hidráulico continua aqui cara é parte de gerenciamento e um retrabalho que vai ter que ser feito a gente vai ter que estudar certinho deve ser parte de gerenciamento eletrônico mesmo você vê aqui no visual o motor é idêntico a bateria vou ver o número original 28800 0L 461 vamos ver se a bateria muda não 28800 0L 461 número original mesmo o número original ele há né a linha é ele há como eu falei para vocês a Hilux é um veículo e a SW4 agora é outro os faróis não tem nada a ver um com o outro né a Hilux tem essa frente esse losango aqui a SW4 é outro nível então é outro veículo só queria comparar mesmo os motores mas olhando aqui iguaizinhos iguaizinhos estou vendo o módulo dos bicos ali deve ser o módulo dos bicos vamos ver esse aqui guerreiros igual aqui tubulação do ar-condicionado olha vou dizer para vocês no visual vou repetir está meio repetitivo isso mas não estou vendo diferença alguma aqui show de bola vamos fechar esses capuzos aqui pelo menos esse aqui vamos fechar só um momento deixa eu fechar aqui e já voltamos é, tá bom guerreiros eu não sei se estou ficando baixinho mas para levantar lá em cima eu tive que ficar na ponta do pé agora já pensou se a gente escutasse a melodia aqui o pessoal está ali se eu pedir a chave eles entregam mas não vou pedir não também né tá bom vamos ficar sem escutar a melodia vamos ficar sem a melodia fica sem a melodia guerreiros nota 10 nota 10 estribo preto rodas exclusivas do modelo Gazoo Racing me falaram uma vez que esse Gazoo Racing era uma oficina especializada em troca no Japão depois fui pesquisar de onde eu vi essa história e não achei mais mas me falaram que esse nome Gazoo era uma oficina como fosse digamos assim a águia a gente começa a personalizar Hilux e a Toyota gosta e compra o direito compra o nome foi mais ou menos o que aconteceu com esse Gazoo Racing mas eu não sei se é verdade isso que a Toyota tem o a Gazoo Racing tem esses carros digamos semi esportivos e tem a TRD Toyota Racing Development que é que é o departamento de desenvolvimento de corrida da Toyota mesmo voltado para Rally Fórmula 1 e JTTC e DTM essas coisas e em todo em toda competição de automobilismo que a Toyota porventura esteja esteja competindo espaço interno o caminete é a mesma Hilux a mesma e com esse vermelho que faz toda a diferença né Guerreiros incrivelmente vermelho incrivelmente vermelho estou vendo se tem uma outra razão daqui não tem concessionária lá no fundo a área de serviços a concessionária aqui em Sinop lá no fundo a área de serviço certo ali a sala de peça uma vitrine olha essa vitrine que legal aqui a gente fazer lá na oficina o que vocês acham fazer uma vitrine como essa olha só revisão do Corolla 681 revisão do Etios 625 revisão do Corolla de 11 a 14 688 revisão de Hilux 1115 1541 e está aqui o pacote de revisão ó revisão 530 bom semisintético vai ter que ser 1324 tiveram um pacote de revisão aqui guerreiros para vender ali show de bola hein show de bola então guerreiros é isso aí mais detalhes aí uma coisa interessante que eu achei foi isso aqui ó um kit de primeiros socorros ou um kit de ferramental nessa torta azul racing está bem amarrado aqui no pé está certo kit de auxílio gaso racing made in como a gente gosta de ver made in China made in China 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 2 de cheiro olha só aí vem um compressor digital fita para puxar você quer para puxar os outros você quer para puxar triton por aí não é para ser puxado não é para puxar os outros luz uma uma estouragem beck booster gables cabo de auxiliar luvas tudo nesse ele é pesado tá ó é pesado acompanha junto aí com a gaso race um kit de de primeiros socorros estouragem ferramentas inglês é tools né bag bolsa estouragem estouragem primeiro socorro também não seria mas enfim fabricação 2022 certo então o comprador pegar os 22 23 sistema de som JBL sistema de som JBL multimídia agora bem resolvido o pessoal reclamava daquela telona minha estrunchada agora tá bem resolvido ó bem bem encaixado no painel nota 10 e claro é Apple CarPlay e Android Auto aqui tem os sistemas de gerenciamento que você precisa pra parear ou espelhar o seu celular agora vem completinha e o preço eu já falei pra vocês né só pra reforçar 352 mil a gaso racing sinop mas já tá vendida W4 também já tá vendida aquele Corolla ali também um Corolla aqui ó Corolla Cross e sinop vamos lá Corolla Cross e sinop tudo bem olha aí 188 490 e um Corolla verdadeirão aqui autos híbrido ó Corolla autos híbrido motorização dele e um Corolla autos híbrido sinop 176 mil reais então compare aí na sua cidade aí quanto que é esses veículos da Toyota essa frente ficou estúpida hein essa frente ficou estúpida muito bem guerreiros desta maneira encerramos mais um avaliação em tempo real nua e crua sem roteiro sem frescura sem disfarce sem fantasia react react do netão na casa do reis beleza aqui foi um react react nem avaliação react cheguei aqui tinha essa caminhonete aqui falei vamos filmar ela vamos filmar não cruzei o microfone tem que agarrar na orelha você não pode ficar com mimimi falando ah não tem vamos fazer beleza show de bola gostou do caminhonete aí aqui em sinop vocês podem colocar o reinaldo deixa eu ver se ele está ali vamos lá vocês podem colocar o reinaldo eu vou deixar o contato dele aí o vendedor que me atende aqui em sinop aqui em sinop beleza aí vocês podem falar com ele aí fala que pegou o contato aqui com o netão do BDA444 que ele vai agitar uma caminhonete o carro pra você com desconto com preço com tudo show de bola sensacional linda né nem com o banel não estou hein deixa eu ajeitar meu tripete aqui águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui lhe abraço e aí e aí e aí e aí e aí e aí